Agora deixa eu mostrar uma imagem pra vocês, tá vendo esse pessoal aí no talão? São fãs da banda Fifth Harmony E estão acampados desde abril, desde abril, esperando pelo show das meninas em São Paulo Olha, o Fantástico conversou com as cantoras do Fifth Harmony E também com uma outra que tá fazendo um baita sucesso, a Meghan Trainor E não é que elas têm várias coisas em comum? Essa já é um hino pra levantar a autoestima E essa, um clássico das baladas Você sabe de quem são as vozes por trás desses sucessos pop? O quinteto de meninas americanas ressuscitou o conceito de Girl Band nos Estados Unidos Um espaço vago desde que as Pussycat Dolls se separaram lá em 2010 O Fifth Harmony já nasceu famoso As garotas eram candidatas de um reality musical da TV E mesmo sem terem vencido, explodiram Parece familiar? Foi exatamente assim que nasceu a maior boy band da década One Direction O Fifth Harmony parece seguir o mesmo caminho Os vídeos já têm mais de 2 bilhões de visualizações E nesse mar de fãs, adivinha quem se destaca? Nossos fãs brasileiros são muito ativos São sempre os primeiros a curtir o que a gente faz E acho que já ganhamos tantos prêmios do público por causa dos votos deles A partir desta terça-feira, os brasileiros vão ter 5 chances de provar o amor pelo Fifth Harmony ao vivo 5 shows, Porto Alegre, Curitiba, Rio, Brasília e São Paulo Mesmo com elogios mil, elas admitem que é sempre o comentário negativo que gruda na cabeça e faz mal Camila chegou a pedir o fim do bullying virtual Vamos acabar com o ódio, ela escreveu Mensagens maduras de meninas moças A maquiagem pesa, mas todas têm só entre 19 e 22 aninhos Essa nova vida nos forçou a crescer rápido demais Os desafios de navegar pela vida adulta servem de inspiração para outra jovem cantora americana Meghan Trainor Alteranas como Rihanna e Jennifer Lopez já gravaram suas composições As garotas do Fifth Harmony também Nós somos amigas, fico super orgulhosa, elas cantam muito O que é isso? As garotas do ponto